Olá, eu sou o Zenfone 5, o novo smartphone da ASUS. Eu estou aqui para oferecer o melhor preço e benefício. E... o que que tá acontecendo aqui? Ué, o que foi? É sério mesmo que esse é o seu novo design? Ué, sim, não gostou não? Não! Por que não? Eu não sei, sabe, o que que você acha? Tá muito parecido com um certo outro smartphone, tipo eu! Ah, bom, eu não sei, eu não sei, eu acho que o meu... Eu... quer dizer, eu acho que parecido é uma palavra muito forte. Ah, sério, você não vai nem disfarçar que tá nem um pouquinho assim copiando? Olha, eu tenho várias coisas diferentes. Então conta uma. Ah... deixa eu ver... Ah... Ah, bom, eu tenho... Ah, deixa eu ver, eu tenho... Pelo amor de Deus, você não tem nada. Você só tem uma tela maior. E esse maldito topete. Ninguém gostou do topete. Do meu topete ninguém gostou. E por que que você acha que eles vão gostar do seu, idiota? Você é muito burro, cara. Não, pelo menos eu não custo sete mil reais. Ah! Não, pelo menos eu não custo sete mil reais. Não, pelo menos eu não custo sete mil reais. Não, pelo menos eu custo sete mil reais.